Bom dia, meu amor! São onze e seis, quinta-feira, ao vivo, através do aplicativo, dia primeiro de junho. Você do YouTube, cheiro no zóio e abraço. Obrigado por visualizar, comentar e curtir a nossa carta. Hoje eu recebo aqui no programa a carta da Dona Iris. Amigo Lucas, tudo bem com você? Pra mim é uma honra poder escrever pro seu programa. Me chame de Dona Iris. Sou uma mãe preocupada com filho. Lucas Pontes, eu tenho 65 anos e vou te contar a minha história pra tu entender tudo certinho. Eu sempre fui uma mulher alegre, feliz, uma mulher normal. Mas, aos 30 anos, a vida me surpreendeu. Primeiro, eu perdi meu marido. Fiquei viúva. O homem que me dava atenção, me dava carinho, cuidava de mim, Deus levou. Não foi fácil pra mim, Lucas, ficar sem o meu marido. E logo em seguida aconteceu uma tragédia na minha vida. Lucas Pontes, eu tive um grave acidente que me deixou de cadeiras de roda. Sou cadeirante. Sou cadeirante. Tenho 65 anos hoje. Mas a vida me deu esse baque. Primeiro levou meu marido, eu fiquei viúva. E em seguida eu peguei um acidente de moto que me deixou de cadeira de roda. Mas o maior presente também, eu não posso negar, meu filho Bruno. O único filho que eu tenho, Lucas. Meu presente de Deus, o meu menino. Que hoje já tá barbado, hoje já é um homem. Mas pra mim, não deixa de ser um menino. Mãe tem isso, mãe tem essas coisas, né Lucas? Mesmo sendo barbado, mesmo sendo um homem, pra gente sempre vai ser um meninão. Bruno hoje tem 32 anos. E como eu te falei, Lucas, ele é filho único. E esse menino, ele tem dedicado a vida dele pra cuidar de mim. Ele cuida de mim como se fosse, sabe Lucas, como se eu fosse uma criança. Mãe, a senhora já banhou, mãe, bora. E me leva pro banheiro. É claro que ele não fica olhando eu banhar, não. Ele já é um adulto. Quando era menino sim, mas hoje é um homem. Me bota no banheiro, fica na porta do banheiro. Mãe, a senhora já banhou? Já, meu filho. A senhora quer a toalha, me dá a toalha na mão. E aí eu me visto, eu me adaptei, eu consigo me vestir só. Mas ele pega a toalha, mãe, a senhora esqueceu de enxugar aqui, mãe. Deixa eu enxugar seu cabelo. E é um cuidado comigo, é um zelo. Eu tenho uma casa, essa casa é minha. O pai de Bruno, o meu antigo marido falecido, que deixou pra gente. Casinha boa. E aqui o Bruno mora comigo. 32 anos, mas nunca saiu de casa. Como diz o ditado popular, nunca saiu da barra da saia da mãe. Claro que eu não sustento ele. Ele trabalha, Lucas. É um homem. Mas é uma preocupação comigo que tu precisa ver. Só que eu percebi que Bruno começou a ficar um homem depressivo. Um homem triste. Por quê? 32 anos, sem conhecer o mundo. sem ter muitos amigos, sem ter namorada, sem ter mulher. Porque a vida desse menino foi cuidar de mim. Ô, Lucas. Bruno, vem cá, meu filho. Meu filho, eu tenho uma aposentadoriazinha. Eu vou pagar alguém pra cuidar de mim? Meu filho, toca a tua vida. Uma mulher pra você, casa. Vai ter filhos, me dá netos. Mãe, eu não saio do pé da senhora, não, mãe. Ô, meu filho, eu tô vendo que tu tá triste, meu filho. Eu tô vendo que tu tá tão, assim, depressivo. Meu filho, vai viver tua vida. Eu já vivi minha vida e tô aqui. Aqui vai ser isso. Tenho meu confortozinho aqui. Mas, você precisa tocar a sua vida. Tu não pode parar a tua vida por causa de mim. Mãe, se eu arrumar uma mulher, mãe, eu trago ela pra morar aqui. Que seja, meu filho. Mas, arrume uma mulher pra você ser feliz. Porque eu tô vendo que você tá triste. Ô, mãe, eu tô mesmo. Eu não vou mentir. Eu te conheço, meu filho. Meu coração de mãe não engana. Tu precisa de uma mulher. Preciso, mãe. Então, encontre uma mulher bonita. Vai ser feliz. Traga pra cá. Ah, não tem problema, não. Eu tenho meu quartinho aqui. Você fica com a casa. Assim foi minha conversa com ele. Lucas, e passou poucos dias. Eu começo a ver o meu menino com um sorrisão no rosto. Ah, Lucas Pontes. Não tem coisa melhor nessa vida do que você ver o seu filho com um sorriso no rosto. Vem cá, meu filho. Meu filho, tu arrumou alguma namorada? Foi, meu filho. Mãe, eu... Eu queria falar pra senhora, mas assim, mãe, eu... Foi, mãe. Foi. Ah, meu filho, que bom. Tô tão feliz por você. E eu vi esse menino mudar da noite pro dia. Andava pelos cantos, velho. Encurubijado. Triste. Sem querer fazer nada. Agora não. Agora meu filho tá feliz, sorrindo. Rumou uma namorada. E eu apoiando a vida toda. Vai ser feliz, meu filho. Vai casar. E ele foi namorando, foi namorando e sendo feliz. Até que um dia, Lucas Pontes, ele trouxe essa menina pra me apresentar. Uma tal de Sâmia. Mãe? Oi, meu filho. Trouxe minha namorada pra apresentar pra senhora. A senhora disse que queria conhecer. Não, meu filho. É o meu sonho. Cadê? Tá aqui. Quando eu bato, olho nela, Lucas Pontes. Ah, Lucas. O coração de mãe. O coração de mãe acusa. E se fecha. Eu nunca, Lucas. Eu nunca me enganei com uma pessoa. Eu tenho uma mania de... Eu até falo pras minhas amigas que eu tenho uma mania de raio-x. Quando eu olho pra uma pessoa, eu bato o raio-x dela todinha. Sei se presta, sei se não presta. Pô, na hora que o meu oi bateu nessa tal de Sâmia. Ô, Lucas, o meu coração fechou. Oi, dona Iris. Oi, minha filha. Prazer em conhecer a senhora, dona Iris. Ô, minha filha. Que bom. Prazer em conhecer você também. Meu filho tá muito feliz em namorar com você. Mãe, eu trouxe ela aqui sabe pra quê, mãe? Que é, meu filho? Mãe, eu vou casar com ela, mãe. Você vai casar, meu filho? Vou, mãe. A senhora sempre pediu pra mim casar. Uma mulher pra mim. Eu vou casar com ela. Ô, meu filho. Que bom. Louca, mas eu falei assim aqui no... Sabe? Da boca pra fora. Porque meu coração... Ali não. Tá bom, meu filho. Que bom. Felicidade pra você. Sâmia, você vai ser bem-vindo à família. Esse menino é um menino bom. Cuide bem dele. E eu dou minha bênção pra vocês, sim. Ô, minha sogra. Que bom. Tá. Depois eu conversei com meu filho. Meu filho, vem cá, meu filho. Tem certeza? Sim, mãe. É ela. Eu amo essa mulher. Ah, mãe. Essa menina é de ouro. A família dela é boa. Ela é uma mulher, sabe? Ela vai me fazer muito feliz. Meu filho, tem certeza? Oxê, mãe. Por quê? A senhora percebeu alguma coisa? Não, meu filho. Nada não. Deus me livre. Fiquei com medo, Lucas, de falar pra ele o que eu tinha percebido nela. Cara de mulher que não presta. Cara de mulher nojenta. Tudo isso eu vi nela. Mas meu filho tão feliz, Lucas Ponte. Tão feliz, meu menino. Eu não vou estragar a felicidade dele. Ele passou a trazer ela aqui em casa. E um dia, Lucas, eu tive a oportunidade de conversar com ela aqui na sala de casa. O Bruno, ele saiu pra comprar um refrigerante. E ela ficou fazendo aqui um negócio de uma farofa que ela gosta. Que ela faz esse trem de academia. É uma farofa de fruta. Um negócio de uma salada velha que ela faz. E eu comecei a conversar com ela. Samia, minha filha, tu realmente gosta do meu filho? Sim, eu amo demais o Bruno. Detalhe, Lucas. O Bruno é um homem que tem a sua vida financeira estabilizada. Sempre foi um cara de juízo. Um menino de ouro. Tem seu carro, tem suas finanças. Anda bem vestido. É um menino que tem seu dinheirinho. Nunca precisou de mim. E aí, Lucas? Eu disse, tu ama, filha. Bruno mesmo, eu amo. Pois é, ele andava triste. Depois que ele mudou, ele... Depois que conheceu você, ele mudou demais. Que bom que eu tô fazendo bem pra ele. Só que o problema que ele anda triste não é isso, não. Ele me falou pra mim. Ele falou pra você? Sim, ele falou pra mim, porque ele andava triste, depressivo. E o que foi que ele falou pra você, minha filha? Lucas, e ela... Sentou bem pertinho de mim. Perto da minha cadeira, eu na minha cadeirinha de roda aqui. E ela sentou no sofá do ladinho da minha cadeira. Olhou pra mim e disse... Sabe qual é o motivo da tristeza do seu filho? Não, minha filha. O que é? É a senhora. Mas eu? Sim. Bruno, ele me contou. Ele carregou a senhora a vida toda nas costas. A senhora é um fardo pra ele. Será que a senhora não percebeu ainda não, dona Iris? Ah, que conversa é essa menina? Eu sou a mãe dele. Ele jamais vai falar isso. Não fala pra senhora. Mas pra mim ele disse. E outra, ele... Quer casar comigo, eu vou me casar com ele, gosto dele. Mas ele quer me trazer pra cá, pra morar aqui. E aqui eu só venho se a senhora for embora. Porque eu sei que ele que cuida da senhora, ele que dá banho. Eu não sou mulher pra isso, não. Eu quero casar pra ser cuidado. Eu quero que ele cuide de mim. Eu não vou dividir meu marido com a senhora. Se a senhora amar mesmo o seu filho, quando a gente se casar, a senhora caça um lugar pra senhora, aluga uma casinha aí e vai embora. Deixa seu filho viver em paz? Pode ser um fardo nas costas desse menino? A senhora não se toca, não? Minha filha... Tô lhe dizendo, rapaz. O fardo que Bruno carrega nas costas é pesado. Tá na hora de você contratar alguém pra cuidar de você. Mas minha filha, eu já falei isso pra ele, ele que não aceita. Não, mas é porque ele tem pena. Logo a casa, vá-se embora. Deixa o Bruno ser só meu. Lucas Pontes me deu uma raiva daquela mulher. Ah, se eu tivesse minhas pernas e eu conseguisse andar, eu tinha matado aquela infeliz. Mas eu simplesmente baixei a cabeça e chorei. E ela levantou e continuou fazendo a salada dela lá na farofa. Bruno chegou. Mãe, o que é? Mãe, o que a senhora tem? Que a senhora tá triste, mãe? Não, meu filho. Nada não, meu filho. Eu tô assim meia cansada. Mãe, eu vou levar a senhora pro quarto. Mãe, a senhora precisa deitar um pouquinho. Quer uma água? Um cuidado comigo. Meu menino é um menino de ouro. Mas essa mulher, Lucas, é o diabo. Essa mulher que meu filho quer casar é o diabo. Ela disse que eu sou um fardo nas costas do meu filho. Que é pra mim ir embora, sair da minha casa. Minha vontade é de chamar meu filho e falar, essa mulher não presta, meu filho. Essa mulher não presta. Essa mulher não vale nada. Eu sabia, Lucas. Desde a primeira vez que meu oi bateu nela, que eu bati o diagnóstico nela. Não presta. Não presta. Essa mulher, ela é falsa. Ela é mentirosa. Ela é chifradeira. É chifradeira. Eu conheço. Rapaz, quando a mulher dá uma de sonça, é mais onça. É. E ela é tudo isso. É um lobo na pele de cordeiro. Oh, Lucas Pontes, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu faço. Porque se eu falar pro meu filho, eu vou acabar com a alegria dele. Tá tão feliz, tão empolgado. Possa ser que ela faça ele feliz, não sei. E se com o tempo ela mude, mas agora eu tenho certeza que ela não presta. Lucas, ela não gosta de mim. Ela não vai com minha cara. Ela quer que eu saia de perto. Ela diz que odeia a pessoa de cadeira de roda, que depende de outra pessoa. Ela é preconceituosa. Tudo que não presta tá em cima dessa mulher. Oh, mulher ruim! Eu conto pro meu filho, Lucas, toda a verdade. Chamo ele e falo. Filho, olha, eu tô feliz que você tá muito contente. Mas, infelizmente, essa mulher aí não é pra você. Procure outra. Ou não, Lucas. Eu sigo a orientação dela. Procura um lugarzinho pra mim. Bota alguém pra cuidar de mim. Saio daqui, porque a casa é minha. Quem tinha que sair era eles. Mas, pela felicidade do meu filho, eu saio. Devo fazer isso, Lucas? Sair, deixar eles aqui, tocar minha vida? Ou não, Lucas? Jamais eu devo entregar o meu filho que eu tanto amo, nas mãos de uma mulher mau caráter, que nem essa tal de Sâmia. Tu olha pra ela, parece um anjo. Parece um anjo bonita, toda branquinha, toda delicada. Um sorriso angelical. Mas, esconde um demônio por trás daquele sorriso. Rá, Lucas Pontes. Dona Iris, eu sou. 65 anos. Meu filho tem 32. É um homem. Mas, se enrolou com essa mulher. O que eu faço? Deixo o meu filho ser feliz com essa mulher. Ou, pelo menos, tentar ser feliz. Saio fora. Fico só observando de longe. Ou chamo o meu filho e falo toda a verdade. Me ajude, pelo amor de Deus. Sou uma mãe preocupada. Bom dia, Lucas Pontes. Rapaz, essa história aí tá parecendo com a minha. Arranjei uma mulher, trouxe aqui pra casa. Ela não gostou da minha mãe. Queria que eu tirasse minha mãe de casa. O nome da minha mãe é Dona Goretti. Eu falei negativo. Ah, se embora você, eu vou ficar com a minha mãe. Minha mãe é tudo. Tá falando aqui é o Darlanço. Mas, rapaz, bicho. Olha aí. E aí, o que você tem pra falar pra Dona Iris? Lucas Pontes, hein? Bom dia. Até quando você mandar o número da pátria. Bom dia, Lucas. Fala pra essa mulher contar a verdade pro filho dela. Vai que essa mulher dele esteja mentindo. Essa sem noção. Vai que ela esteja mentindo. Fala toda a verdade pro filho dela. E se o filho dela achar ruim, manda os dois vazar fora. Que a casa é sua. A tal da Sâmia disse que não quer dividir o marido dela com a mãe dele, não. Que a mãe dele depende dele. Ele tem que dar banho nela, cuidar a tal. Ela disse que não. Que é pra ela ir embora. Que ela é um fardo na vida dele. Bom dia, Lucas Pontes. Rapaz, nessa situação aí, ela tem que chamar o filho dela e contar. Que essa mulher só tá com mentira aí. Essa mulher vai ser um calço aí na vida deles aí. Ela tem que chamar o filho dela e contar a situação. Que eu tenho certeza que o filho dela vai apoiar a mãe dele. Não vai abandonar a mãe dele por causa dela de jeito nenhum. Que é o fardo da carroceria. Ela quer conversar com o filho dela, mas tem medo. Quer ver o menino tão feliz. Bom dia, Lucas Pontes. Minha amiga, não vai conversar com ele, não. Grava uma conversa sua com ela. Aí sim, depois você conversa com ele e amostra a gravação. Bota essa mulher pra correr daí. Tanto você quanto teu filho vai sofrer. A Paela disse que na hora que bateu o oi nela, bateu o raio-x dela todinho. Disse que não prestava e ela ficou com aquilo no coração. O coração dela se fechou. Lucas, o que eu tenho pra dizer pra dona Iris é que ela chame o filho dela. Sente ele e conte toda a verdade do que tá se passando. Pra ele ficar sabendo com quem ele vai se casar. É aí. Lucas Pontes, o que eu tenho que falar pra essa mulher aí, que ela tem que deixar a vida do filho dela de mão. Se ela não falou pra ele arrumar uma mulher, ele arrumou. Então, pronto, moleque. Cala a boca, deixa ele ser feliz. Olha aí. O dia, Lucas Pontes, o que eu tenho que falar pra dona Iris é que ela conte a verdade pro filho dela. Agora, se ele acreditar nela, ela manda os dois embora e fica na casa dela. É o conselho que eu tenho que dar pra ela. Ah, rapaz. Ei, minha amiga, eu moro aqui, Lucas Pontes, na Santa Menedita. Conte a verdade, minha amiga. Conte a verdade. Seu filho é um homem. Dona Iris fala a verdade pro seu filho. A coisa que começa errada, ela não vai fazer seu filho feliz, não. Conte antes que o mal cresça. Essa é a minha opinião. Não esconda nada, nada do seu filho. Lucas Pontes, mandaram essa rapariga embora na mesma hora. Ei, menino. É, Lucas Pontes, tô aqui pra confirmar. É verdade mesmo, eu que sou o rapaz que tá ficando com a dona Goretti aí do Lâncio. Hum, menino. Lucas Pontes fala pra essa mulher pra ela gravar o que a mulher tá falando e mostra pro filho dela. Que mulher burra é essa? Ela sabe mandar a carta pro raio, mas não sabe gravar o que a mulher fala com ela e mandar... Não, se ela falar pro filho, o filho acredita. Mas ela não quer estragar a felicidade do menino, entendeu? Se ela conversar com o filho, eu acho que o filho acredita. Mas ela não quer bagunçar, porque tá vendo ele feliz. E aí? Dona Iris, bom dia pra senhora. Dona Iris, conta a verdade pro seu filho. Manda essa cobra embora da sua casa. Foi pra ele só pra destruir a família da senhora com ele. Essa mulher é uma cobra, essa bandida. Ela disse... Ela disse, a senhora é um fardo que seu filho carrega, por isso que ele era triste, depressivo. Quando nós casar, vai embora. Desde seu filho viver em paz, ele vai cuidar de mim. Como é que eu vou casar e seu filho vai cuidar de mim e da senhora? Não, divido meu marido com ninguém, não. Se vira. Olha. Ô, Lucas, bom dia. Minha opinião pra essa senhora aí é que ela conte a verdade pro filho dela. Porque essa mulher aí, pelo visto, ela tá querendo só o que o filho dela tem. Que é a casa e algum dinheirinho, né? Que ele deve ter. Tem que botar ela pra fora da casa dela e falar a verdade pro filho dela. Você na qualidade de mãe, o que que faria? É mesmo, minha linda. Eu concordo com essa moça. Deixe essa mulher fora da sua vida e da vida do seu filho. Porque isso não é gente. Isso é uma cobra que a senhora vai botar dentro da sua casa. Não deixe seu filho casar com essa moça que ela não presta. Se fosse ela, contava toda a verdade pro filho dela. Porque ela não presta. Ela só quer ficar com ele. E botava a velha pra ir embora. Ela é mãe dele. Ele tem que contar a verdade. E aí, amiga? Se contar, vai bagunçar a felicidade do rapaz. E, Luca, outra cobra aí no teu programa aí, dizendo que o filho tem que abandonar a mãe. Essa cobrinha aí que acabou de dar a opinião dela. Você nem porque que ela vai dar a opinião dela. É ridícula. Essa sem noção aí que diz que a mãe deve deixar o filho ser feliz com uma cobra dessa. Deve ser da mesma laia que ela, Lucas Ponte. Porque não tem condição, não. A mãe bota no mundo, cria, educa. Faz tudo quanto é sacrifício. Aí o filho bota uma cobra na cola dele. E ainda vem gente dar esse tipo de conselho. Porque a bichinha é cadeirante, entendeu? Depende dele. Precisa sempre de ajuda. E aí a Samia não quer dividir o marido dela com a mãe dele. Diz que não. Ele tem que cuidar só dela. E que é pra ela procurar o rumo dela. Que ela é um fardo que o filho carrega. Ô, rapaz, ela ficou tão triste. Não quer contar pro filho porque não quer bagunçar a felicidade do menino. O que que você faria? Lucas, essa abençoadinha que falou pra largar a mãe dele de mão, deve ser uma péssima nora, com certeza. Eu não sou sogra não, eu sou nora, por enquanto. Mas eu acho que um homem dá muito bem pra dividir entre duas mulheres, que é a mãe dele e a esposa. Um homem sábia, ele faz isso. E uma nora sábia e uma sogra sábia também faz isso. Porque amor de mãe e de mulher é totalmente diferente. Eu acho uma besteira esse negócio de querer... De ter atrito entre sogra e nora. Que são amor totalmente diferente. E aí? E aí, Lucas, bota essa cobra pra fora, menino. Dona Iris, conte a verdade pro seu filho, Dona Iris. E se essa pilantra não quiser ir embora, me chame no meu PV, que não vamos botar ela pra correr daí. Pilantra. 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 Pilantra.